Música Fala irmãos girascos, tudo bem com vocês? Bom pessoal, já vai deixando o like, inscrevendo no canal e ativando o sininho Porque se você deixar para o final, você vai esquecer Bom pessoal, vim aqui já no começo do vídeo deixar o aviso Que o próximo Palau de Antologia Brasil já foi decidido Será o Irritator e ele aparecerá amanhã Sim, o vídeo será lançado amanhã no canal, então ative o sininho Se ele não está ativado, vai lá, deixe em todas as notificações Que daí você receberá todas, né, como o próprio nome já diz E também não se esqueça de não seguir nas redes sociais Sim, temos Instagram, Facebook, vai lá, curta a nossa página Vou deixar o link aqui na descrição Bom, agora a gente fez tudo isso, bora pro vídeo Mas bom pessoal, hoje eu vou falar se o Demon é o touro Sim, quem é Demon? Demon é aquele Carnotauro que aparece no final de Jurassic World Fala em Kingdom, muitos apelidaram ele assim Porque sua coloração se parece muito com o brinquedo da Kenner Aquele Carnotauro apelidado de Demon Então né, é, mas bom Touro pode ser o Demon? Realmente tem grandes chances de ser Porque o Demon, no seu rosto tem tipo uma cicatriz, tipo uns arranhões Só que meio estranho porque parecem recentes Então aí fica meio confuso Fica meio embaralhado, não tem como saber É, mas a gente lembra que o Touro, ele brigou com o Demon O Demon, eu já estou confundindo Com o Touro, né, aquele episódio que eu, sinceramente, na minha opinião achei horrível Não tenho nada contra com quem gosta Mas, poderia ser, talvez É, outra coisa também Ele tem o chifre quebrado O Touro pode ter quebrado o chifre tanto caindo É, naquela cena Tanto tomando rabadas da bolota Então fica meio confuso A única coisa, pessoal, que quebra essa teoria do Demon ser o Touro É que o rabo do Touro, ele é meio esbranquiçado Se vocês forem ver É, por causa da, que ele foi queimado O seu rabo ficou com uma parte branca Já no Demon, no Carotauro de 2018, não tem essa parte E também não tem a cicatriz Porque a gente não vê o outro lado Então fica meio confuso É, da gente saber se é o Demon Ou, sim, já tô meio confuso Se é o Touro Então, é, na minha opinião Eu acho que sim, é o Touro Talvez, ao longo do tempo, sua pele foi crescendo E ficou aquele vermelhado muito preto, assim Ficou mesmo queimada Que a gente vê depois, né, que o Touro, ele foi andando lá Quando uma área ficou queimada Talvez seu rabo possa ter crescido A pele por cima, talvez E ele ficou daquele jeito Em Jurassic World, falando em Kingdom Mas, tirando isso Eu não vejo nenhuma outra comprovação Que o Demon é o Touro Então, a gente fica meio nessa, né O Demon é o Touro O Demon, o que que é? Talvez possa ser até Carotauro diferentes E o Touro morreu Talvez pode ter sido isso também A gente, por enquanto, não sabe Isso foi só uma maluquice minha Que eu queria vir aqui trazer pro canal Mas, bom pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho É... Bom Eu vou ficando por aqui Meu nome é João Forte abraço Eu sou membro do Demon's Jurassic Falou!